O gráfico sai só o microfone e sai também em linha, se você quiser. E aqui você tem send e return, o que você quiser. Se você quiser inserir um localizador gráfico aqui, então eu tiro send e out do microfone. Entro no localizador gráfico, equalizo o microfone e volto para cá. E depois dessa volta, você sai. Então você tem várias maneiras de... Não sei se pode botar essa, botar o que você quiser. E ele tem um volume grave e agudo em cada canal. Além disso, por exemplo, vamos supor que eu estou ligado, está mixado, já está prontinho, e eu estou sentindo que o baixo está meio querendo dar a microfonia. Aí você pode trocar a fase, tanto do picape quanto do microfone. Quer dizer, se você cancelar uma fase, você automaticamente cancela o grave. Aí o baixo continua suando do mesmo jeito que ele estava, só que para a microfonia. Na parte do microfone você tem... Aqui é para ligar a voltagem do microfone. Tem o microfone, não muda a voltagem, então você deixa a hora. Mesmo o meu tem que ligar, tem que estar sempre com o microfone. O corte, a parte de 60 ciclos, que eu passei aqui, ele automaticamente lima tudo abaixo do que você sentei, então não dá aquela... aquela revivência. Eu vou, e aí eu sinto aqui, eu sinto o telefone. Aliás, é uma coisa que eu uso, quando o som do palco está meio ruim, quando você não está ouvindo muito bem, se você aumentar o volume, vai dar a microfonia. Então o que você faz? Você deixa o seu volume desse que está, e enfia um fone aqui, esse fone de... fone de rockman, que é aberto mesmo, que você vai continuar ouvindo a banda. Você mete o fone aqui, o baixo vem estéreo no teu ouvido, e a banda continua sem ouvir o baixo, porque a banda não gosta, a banda não gosta, e a banda não gosta, a banda não tem problema, hein? Foi junto, saiu do palco, e a gente faz o que a gente faz, né, falei? Principalmente o engenheiro de som, aquele cara que chama a gente, aquele engenheiro de som que já fala, mas não é legal, não vou incomodar o cara, aí quando você ouve, aí o menino depois do chão fala, porra, menino, que ele deu o seu chão na ponta bomba, não ouvi o baixo, cara. Aí você fala, mas eu ouvi, bom, a noite inteira, estava ótimo, o baixo estava muito bom. Aí você frustra um pouco a sua audiência, mas de qualquer forma, você continua colocando afinadinho no lugar. A última vez que você me contou, deve ser um luz, eu só uso baixo, eu tenho um fundo abaixo, de 500 mil, tem um quadro, tem, tem de tudo. Mas esse cara fabricou o primeiro baixo, em 1887, eu usava Smith de 5 cordas, eu tinha Smith de 4, passei no Smith de 5, aí esse cara chegou lá em casa, um Smith, um deles de 5, chegou e falou, Thor, é pra você. Corre, eu olhei. Comecei a olhar o baixo, aí eu sei, deu um banho no meu Smith, mas banho não é banho, deu uma de 20 a 0. Aí ele fez um de 6, e de lá pra cá, cara, eu não uso o Thor, só usei. já usei tudo, só que eu sou o dos meses. Esse bastinho de tudo, tinha grave, média, agosto, balanço, gravo, graxo, isso aqui, freante, liga, chavinha, não sei o que que liga pra cima, fase, desfase, não tem mais nada. Ele tem volume, e esse picape, e esse picape, balanço, só, não tem mais nada, não tem pré, não tem nada, é passivo, não tem, e pra fechar o buraco, a minha filha, pelo favor, me dá um adesivo, sim, foi um gatinho, será que possível. E ficou aí o adesivo, só tem pré, não tem mais nada, cara, não tem pré, não tem nada, só tem o picape, patoline, passivo, que sai aqui, em volume, só, não tem mais nada, tá? de leper ele tá legal? Ele é tudo legal, não tem nada, é passivo, ativo? Passivo, completamente passivo, não tem nada, não tem absolutamente nada, isso não tem nada, se quiser mexer nele, você acha que mexer externamente? Ativo? não vale um baixo ativo, nunca ativo, todos os meus ativos, eu desligava o ativo, para usar o ativo, esse que eu tava falando, esse aqui foi ativo, vale, há 20 anos, e eu sempre desligava, com a raiva da chavinha, eu sempre tirava o ativo, até um dia, eu fico, o próprio fabricante, eu usava o ativo, chegou um dia, eu falei, cara, o que isso pode acontecer? Xime o seu, que você muda nada, eu falei, que isso não pode nada, você acha que o passivo, vai dar mais um direito? O passivo, você usa o som do instrumento, o mais natural estilo, o ativo, você vai começar a mexer, em frequência, ah, botou agudo, botou agudo, já não é mais o seu dedo, que tá tirando o som, é o picape, que você tá aumentando, o travel dele, ah, agora, mas só que embaixou um gordão, você botou um gário, então é diferente, agora, o que eu faço é o seguinte, o meu rack externo, é uma geladeira do tamanho, então, se eu quiser mexer alguma coisa, pô, eu tenho, meu pré-ambustador, é um MBI de 2 mil dólares, você acha que, não há pré, ativo de contrabaixo, se que pare um MBI de estudo, então eu uso o meu pré, fora, igualizadores, eu uso Rain, de 30 bandas, de cada lado estéreo, com todo o sistema estéreo, então, o Rain é um full equalizador, nenhum equalizador desse baixo, vai ser tão bom, quanto um Rain, ou quanto um desses boss, profissional, esse é uma grande arma, ganhada, esse aqui, provavelmente vai fazer, quebrou, quebrou, o Brasil, ninguém quer vender os jogos, eu ganhei uma, ah não, só tem de jogo, não é, não tá, filha, eu uso muito do baixo, filha, foda, não tem muita coisa, que coisa que eu uso, é, o carro, o carro, gravedo, ou então, ação demais, aí o meio, Amém. 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 Muita coisa que eu vou modificar o timbre. Amém. no qualificador fora, para não ter que mexer nele. Outra coisa que eu perdi, e esse é bom para vocês todos, baixo não é muito legal para você ficar mexendo o volume mesmo. Porque, como a gente trabalha numa região muito grave, quanto menos você mexer aqui, melhor. Se eu mudar, você tem que fazer nada. Se eu abaixar o volume, o melhor que seja o pré que eu tenho aqui dentro. Aquele desgastro não tem nada, ele só tem volume de esse captador. Não tem uma barreira, então eu não tenho eletrônica passando aqui. Eu tenho aqui um fio que sai dessa porra, que vai para o balanço, que distribui para cá ou para cá, volume e já dá. Esse fio aqui, praticamente, está saindo do picado. Mesmo assim... Para compensar isso, eu teria que botar uma capacidade 0.2 na entrada do meu master volume. Isso, já mexeu com a eletrônica. Você já está mudando a capacitância, dando todo o tempo do carro. Então, nesse caso, já é melhor vim para ativo de uma vez. E aí, ativo, você consegue compensar isso. Mas, nesse caso, então é o seguinte, a melhor coisa que eu vou usar é um pedal de volume. Então, você usa o seu baixo sempre no pau. O baixo está no pau. E ele está passando pelo seu sistema, pelo seu ângulo, ele está entrando com a potência máxima dele. Quer dizer, ele está optimizando a entrada do aplicador, está tudo optimizado. Aí, na saída, entre as saídas do seu pré e a entrada do seu aplicador, você é menos volume. Se você quer menos volume, você tira o pedal de volume. E torna. Quer mais volume? A entrada do pedal de volume já está sempre no ótimo. Está longo, está sempre o que está sempre no máximo. Eu não parava de... eu saquei um dia, eu vejo um vídeo, que eu tocava no show e... Eu estava ficando todo mundo do mundo. Eu falei, eu? Não viram o que é isso? Estão olhando no vídeo. Estão olhando no show, cara. Toda parte da situação que eu senti, me assistindo, com insegurança. Eu me senti. Eu me senti no palco inseguro. Eu olhava e falava, mas, não, você está daquele cara. Aquele cara era eu. Aquele cara totalmente inseguro. Ele aumenta. Abaixa. Aumenta. Aí o solo aumenta. Aí já não tem mais que já está no talo. Aí eu vi, eu que esteve fazendo isso. Tipo, quer cortar mais. Então... Aí eu... Isso me aliviou a pensar só na minha música. Eu estou tocando agora. Eu estou tocando a música. Eu não vou muito tempo. Ou então não tive nem cada música. Então o baixo, quanto mais natural, melhor. Bom, isso aí é o instrumento. Cada um, agora cada um tem o seu. Mas vocês viram com as suas experiências individuais. Cada um vai... Quem? Não tem ninguém. Aqui tem uma escrita, então o outro parece um... Hum, hum, hum. É, ó! Hum, hum, hum. Hum, hum, hum. É, assim mesmo. Eu trouxe um material, que eu pensei que ia ter uma mão na mão, porque na verdade é o seguinte, quando eu disse, eu chamava para fazer o disco dele. Eu comecei a morrer para pagar a mão do disco dele, aí ele falou, olha, aí ele fez um show daí, que estava ficando fechado, pô, só 20 anos, né, acabou mesmo. Ele disse para você, eu tô, meu irmão. Meu pai, eu vou mandar, eu vou mandar, eu vou. Aí ele me ligou e falou, olha, vocês aí a gente vai fazer esse negócio aí, a gente tem um workshop. Falei, pô, agora a gente, eu tô vendo. Mas aí eu não perguntei nada a ele, não é um workshop armado mesmo, tem xerox para fazer material, eu não perguntei a ninguém nisso. Eu tinha trazido um material, que claro que não vai ser possível passar para vocês, porque é um compêndio de 60 páginas que eu queria ter sido xerocado antes de ficar no meu. Mas isso eu posso fazer até o seguinte, eu tenta ir. Eu tenho um, eu tenho um, eu tenho coisa de um, eu vou passar só no meu. Se eu quiser, ele faz um xerox, isso aí e tal. É uma telhado de entrada, não é só de conta baixo não. Tanto que muita coisa é possível estar na clave de sol, porque eu não leio mais na clave de páginas. Primeiro porque não se baixa o range dele, extrapola muito a clave de sol. Então, faz sentido. Mesmo nesse instrumento, quando eu toco muito solo, muita coisa, eu toco muito agulho. Para ficar aquele lendo ali um monte de guia suplementar, eu vou escrever tudo de clave de sol. Claro, quando eu vou no grave, eu começo a clave de sol no meio e vou do outro. Mas a maioria das coisas eu escrevo na clave de sol. Então, eu até escrevo na clave de sol, pensando, lendo no grau abaixo. Quer dizer, só o modo é geônico, se não é geônico, ele passa a ser... Então, o campo harmônico maior para mim, ele passa a ter uma função de modo. Todo graduado. Primeiro grau é maior, segundo grau é menor, terceiro grau é menor, nono é menor, Quarto grau é maior, terceiro grau é menor, e assim por diante. Então, o que acontece, o que me interessa, eu quero tocar música. Então, eu não quero saber se eu tenho que... Se o Dó maior tem um relativo menor e um Lá menor. É Lá, é Lá. Então, esse Lá que é o relativo menor, para mim, ele é óleo. O que me interessa acontece, os tonos mais cinco. Os tonos mais cinco. Então, quando eu olho uma partitura, eu tenho lá. Dó, meios e sete. Fá menor com sétimo. I bemol sétimo. Eu já entendi. Os meios clássicos de análise contemporânea, tradicional de música, me diz que Dó maior é o primeiro tom, o tom de Dó maior é a primeira. Primeira, o tom de cá. Fá menor é a cadência subdominante menor de Dó maior. Que pessoa vê, bicho. Só que até aí, a música já passou, metrano, já foi. O Batera já olhou pra mim e falou, porra, meu irmão, tá ruim. Nessa hora, o Batera já olhou pra mim e falou, cara, tu não vai tocar o Fá? Eu tava pensando, mas não, mas eu só vou tocar o Fá, a hora que compreenderam o Fá. Então, o Fá, o que é que ele é? Cadência subdominante menor. Bom, cadência subdominante menor. Ih, agora eu tenho um si bemol sétimo. Então, si bemol sétimo, ele é o... É, mas aí no caso, eu tô ouvindo de Fá. Então, isso foi uma minha vida, cara. Então, ele é bemol sétimo de grau. E o bemol sétimo de grau. Já dançou. Então, pra mim, é o seguinte. Então, é o maior eônico. Fá menor que vai pra si bemol, é Dó. Só que eu já tô no tom de bimbenoma. Já tô no bimbenoma. Então, esse método, a maneira que eu venho é o mundo, é o seguinte. Eu quero aprender escalas de sons que iniciam pra tocar em tais acordes. Eu quero saber se o acorde vai pra quinto grau, vai pra bemol, pro sétimo, do terceiro, que dá uma caidinha. Porque também é o seguinte. Como toda regra, tem de suas exceções. Então, você... O cara analisa, analisa. E, de repente, ele chega num ponto e fala... Aqui, nós temos uma exceção. Tem nada, cara. Como tem exceção? É que mudou o tom mesmo. Mas aí, a análise tradicional obriga você a votar aqueles... São todos aqueles... Que nem matemática, né? Então, você tem aquele monte... Um monte de enunciados. Aí, tem embaixo, assim... Exceção. Zero vezes zero é zero. Aí, você fala... Mas tudo é... Ah, não. Mas aí, tem uma exceção. Mas a gente não explica o porquê da exceção. Então, o cara fala assim... Bom, é exceção. Aqui, exceção. Mas eu quero saber porquê. Quem disse que era exceção? Ah, não. Porque ficou provado com o passado dos anos que é exceção. Não. Não quero saber. Essa explicação pra mim é a mesma explicação da música clássica. Tem quem falava assim... Não? Quarta paralela não pode usar. Por que não? Ah, por quê? Por que não? Não, porque lá na época... Fulano, não sei o quê... O que Bach escrevia... Não escrevia a quarta paralela. De Beethoven... Não sei o quê... De quinta paralela também não pode. Mas quem disse que não pode usar? Por que não pode usar? Não pode usar isso. Na música clássica não pode. Na música tradicional. Ou se pode... Pode ser como o americano usa de uns pernos. Ou seja... Raspando. Um avesso pra estarmos aqui. Então é o seguinte. Eu passei a ver a música da seguinte forma. Se eu tenho o tom qualquer um... Lá. 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 Lá maior, né? Pode ser esse. 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 Lá maior. Só que aqui eu tô começando a ver o seguinte. O meu primeiro lá maior. O meu primeiro lá maior. O meu carretão. Acho um passo. Se eu posso ter isso. O meu primeiro lá. limeания Um pouquinho. Eu posso ter feta... Ou mais... Eu posso ter que me deixar Eurovezade. Então nada me impede é esse. É o bueno maior üreils. sama vice. . Toda vez que eu vejo o cara com Lá maior, eu posso usar... Ou então eu posso começar, se eu posso usar essa nota, eu posso usar... Então o Lá maior, aí eu pensei o seguinte... Acorde maior, eu posso usar, eu vou pensar mais sim, vou pensar só em triad. Eu posso usar... Eu posso usar... E a 9... E a 10, e a 10, e a 10... Eu posso usar as duas triad. Eu vou pensar só em triad maior. Eu posso usar essa triad maior... Eu posso usar esta triad maior... Eu posso usar esta triad maior... Entendeu? Eu posso usar a 10 de mim... E eu posso usar também a 10 de Ré. Porque o Lá tem que ter uma cuidado com ele, a 9 da Ré. Mas eu posso então fazer isso aqui, ó. Eu posso fazer... E a 10 de Lá. E a 10 de Ré. 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 T cm... Então, na verdade, se eu pegar todos os acordes que eu conheço, quais são as crises maiores que eu posso usar em todos os acordes que eu quero? Então, no caso de um acorde maior, eu posso usar quatro crises. A crise da tonica, a crise da nona, a crise da décima primeira, e a crise da quinta. E se eu fizer isso, eu peço aqui. Eu vou botar aqui na metade, porque eu já posso usar mais uma crise, que é a crise da quinta. Então, se eu for caderno, eu vou botar aqui na metade, porque eu já posso usar mais uma crise, que é a crise da quinta. Então, se eu for caderno. Então, se eu for caderno, eu vou botar aqui na metade, porque eu vou botar aqui na metade, porque eu vou botar aqui na metade. Então, eu posso fazer isso para essa crise, com essa crise, com essa crise, com essa crise. Então, vai dar. Aí, meio que eu estou aqui, eu vou botar aqui na metade. Então, uma música passou aqui na metade. Eu queria que eu falasse, ah, dó maior, dó maior, dó, ré, 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 ré. Não, não, dó maior, eu posso usar três, da tônica, da nona, da quarta e da trinta. Só para essas quatro tríadas, eu posso fazer maior. E sem palento mesmo menor, quando eu sou em trinta maior. Então, a mesma coisa, eu vou usar uma menor. Quais tríadas maiores, eu posso usar uma menor. Na quinta. A primeira é que vai ficar menor, né? A primeira é que vai ficar menor, aqui é o que vai, a primeira é que. Da tinta, eu vou mais, eu posso usar. Da quinta. Aí, uma desse agora. Mais forte. Já não, eu posso usar da tinta, porque a gente mata a tinta. Eu posso fazer isso. É. Ah, impede, a melodia não está jogando aqui. Então, a mesma coisa. Dias da tinta. Dias da tinta. Qual mais? Dias da tinta. Eu posso usar da dias da tinta. Aí, eu posso usar da dias da tinta. E elas já estão entrando naquela outra tria. E o rio é um pouco. A mesma coisa de novo. Começa a acontecer. Então, só pegando as tríadas, você começa a fazer desenhos só com as tríadas. Aí, começa a suar coisas tipo com latinas. Tipo... Tipo... Aí, lá. Dias da tinta. Tem outro cachorro pra acompanhar aqui. E aí, a repetição de nota. Então, quando a gente começa a estudar coisas, a música passa a ficar mais fácil. E aí, aquele monte de acóites que a gente antigamente tinha... Não, isso aqui é reggae, reggae, rock, 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 rock. Você começa a limar um pouco isso. Quer dizer, a gente é obrigado a aprender tudo isso. Para entender o que vocês conseguem controlar o que vocês conseguem. É o sentido disso. Mas, na verdade, o que eu quero é tocar os instrumentos. Para tocar os instrumentos, eu tenho que descobrir formas mais simples, que me levem a pensar menos. E sonoridades que façam com o que eu cante. Porque, né? Eu vou competir melhor. Eu não gosto desse instrumento. Eu vou competir melhor. 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 É uma maneira de me acompanhar. É uma maneira de lutar a gente que eu não sei, é uma maneira de eu pegar uma nota, porque nós estamos a nossa cantando a casa. Se você não cantar o que você toca, já começa errado. E acompanhando também, é uma coisa que eu fiz em um basquete. Muita parte do tempo que você tem, ele depende do seu cantar. Então, se você não conseguir cantar, e cantar significa não só emitir o som, você não precisa cantar afinar, mas vamos aqui para o álbum, que ela cantou. Você pode até se afinar, porque às vezes o seu range não alcança. Agora, você tem que entoar, ou reconhecer, por exemplo, o que é isso aqui, olha. Um álbum básico. Como é só uma nota que tem? Você tem que reconhecer o som. Então, o pianista, quando ele mete um acorde, você tem que imediatamente reconhecer o que ele ficou. Se você reconhecer o que ele ficou, é meio caminho andado. E só com essa nota, esse acorde, você vai passar na melodia. É a mesma nota que ela tem. Está aí? Está aí? Santana é o rei. Santana é o rei de Tais. É o rei de Tais. Tinha vários sons, vários compasses com o cara. Só com essa nota. Três, não sei se as mesmas três, uma etapa diferente. O cara conseguiria criar altas melodias? Três. Então, na verdade, a velocidade, ela vem com uma prática de técnica. Mas a melodia que você vai impor, você só vai imprimir, não sei só, você tem que ter cantado ela. Se você conseguir cantar a sua melodia, você já está com metade do seu caminho, já, vixão, já está relax. Já está fazendo ele, já está fazendo ele. Já está fazendo ele. Já está fazendo ele. Então, aí foi o baile relax. Não tem que botar ninguém para dançar. Não tem mais. Não tem mais. Então, é o seguinte, partindo nesse triad, só uma coisa que eu... Quer dizer, como eu falei, eu não podemos impartar esse material para vocês dois. Então, a ideia é basicamente assim, procurar todas as triades maiores, mas, vamos esquecer as menores, que eu posso usar em todos os acordes. Então, trabalho para vocês, pesquisa para vocês. Então, qualquer acorde, tem que ter isso aqui. É um acorde menor, pequena, diminuído. Então, eu tenho uma triad maior também, isso aqui. Eu tenho isso aqui. Eu tenho um loft. Eu tenho, então, eu tenho. Eu tenho. Tem duas triades, bem com a cima da raiz. Uma triada maior. Isso aqui é o outro mesmo. Então, é o seguinte, você procurar todas as triades maiores, que você pode aplicar em cada acorde. Isso que eu estou falando, aqui não tem ação minha, não. Isso aqui é quem inventou, e quem vem empurrando isso, o Scott Anderson foi o cara, esse cara que foi o que levou as últimas consequências desse tipo de análise, foi o Scott Anderson. Tem um vídeo dele, que ele fala só disso. Ele, inclusive, tem uma hora que ele faz, ele pega, por exemplo, um alto. Vai, tem uma linha dentro. Vamos pegar aquela de lá. Tem uma linha dentro. Vai, tem uma linha dentro. Tem uma linha dentro. Tem uma linha dentro. Tem 189, とか 5, 109. 2, Vamos lá, tudo a maior. Não muda nada. Beleza. Beleza. Aqui é cuidado, que a sua obra é a cala quadra. E dá a atenção que a harmonia deveria ser a essa. E dá a atenção que a harmonia deveria ser a essa, mas não é mais do que o outro. A mesma coisa em qualquer acorde. Qualquer um. Faça de medo, meio de minuto, mesma coisa. Ré menor. Ré menor. Ré menor. Faça de medo. Ré menor. Faça de medo. Ré menor. Então você procurar pesquisar as coisas que são simples e fáceis de ouvir. Uma trilha de maior. Canta uma trilha de maior. Ré menor. Canta uma trilha de maior. Ré menor. Ré menor. Ré menor. Ré menor. Ré menor. Ré menor. Estudar a percepção musical é isso. É para você começar a perceber o som do acorde. Qual a nota do acorde. Pô, quer ver uma coisa? Tinha uma frase do Gambá. De primeira. Põe o CD. Um vai naquele pedaço que põe o repito para o CD. Marca. Play. Ouve. Para. Escreve. Muito pouca gente não faz isso. Tira. Muito pouca gente não faz isso. A não ser que você já tenha estudado muito o Gambá. E você saiba a primeira nota que ele começou. E você sabe o desenho que ele vai fazer. Então você sabe quais são as notas que ele deu. O importante é que você aprender as notas. Antes de descobrir as notas. É uma questão de percepção musical. A interessante essa percepção musical. Antigamente a gente tinha o rádio solfejo. Tinha que solfejar. O cara dava uma nota e você tinha que solfejar tudo em cima daquilo sem sair daquele tom. Uma das duas coisas mais difíceis. O som fejar. Sem mover o Dó. Se eu disser para você que isso aqui é Dó. Canta as caras e dão lá. Esse é o Dó. E ela é Dó. Agora canta. Dó, Ré. O Ló. Dó, Ré. Dó, Ré, Mi, Fá, Lá, Cid, Dó. Dó, Ré, Mi, Fá, Lá, Cid, Dó. Agora estou dizendo para você que isso aqui é Sol. Olha a dificuldade agora. Sol, Lá, Cid, Dó. Aí a gente afugou. Sol, Lá, Cid, Dó, Ré, Mi, Fá, Dó, Lá, Cid, 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 Dó. Sol, Lá, Cid, Dó, 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 Lá, é Dó. Você entende isso como Dó. O fato do princípio é que aquilo lá está em Dó. Acabou com o seu problema. Acabou com a tarde. Mas estava deixando desistir. Agora é claro que aí você tem que... Você aprende intervalo para saber que você não está em Dó. Então todo intervalo que tem... Que intervalo aí? Sétima maior. Vamos lá. Que intervalo aí? Sétima maior. Então aí, se você aprende intervalo, Você sabe que o som que tem... Dó, 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 Dó. Dó, 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 Dó. Dó, 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 Dó. Dó, 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 Dó. E você sabe que é Dó, Lá. Me interessa se o tom é de Dó. Dó, Dó, Dó. Então, você tem o som, você tem o som no intervalo. Isso ajuda a ver. Qualquer instrumento. Se você sabe o som do acorde, você vai ver o piano e o resto da sua parte. O piano não precisa dar para olhar? Dói, dói. Quando é que eu dou aqui, eu já vou dar. Vai aqui. Quando é que eu dou aqui no meio? Eu vou desculpar de brincar de cabra-cega. O que é que é o dói? Ó, vem aqui. Que coisa? Tem uma bolinha dessa. Aí você não toca. Sabe, você ouve o som dela. Então, você chama ela de dó. Vamos chamar ela de dó. Tem que é dó. Dó. Eu quero intervalo de nona menor. Meio com acima. Meio com acima. É a minha nona menor. Minha nona menor. Só que não é menor. Segunda menor. Tó, 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 tó. Então, você vai fazer isso. Tom, pa, tom, pa. Bom, pega uma tela daqui. E marca isso. Não sei lá. Tom, pa, tom, pa. Que você tem. Entende? O que começa a fazer, aí tudo tem que é a monóvel, e a monóvel. Fa, 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 fa. A CIDADE NO BRASIL Eu achei a mesa amarela. Lembra aquela? Alguém achei? Na minha época ele ganhava uma medalhinha. Era do padre. O padre vinha botava uma medalhinha. O padre botava uma medalhinha, porque ela saía bem... aquela medalhinha da esquina dos últimos... Então, a melhor maneira de você estudar intervalo é cantando ou intervalo. É difícil. Eu quero o quarto aumentado. É triste. Qual é o mais fácil de aprender? É a coisa. Dim, Dó, Dê, Dí Dó, Dó, Dó Dó, Dó Então, o quarto aumentado. Dó, 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 Dó Dó, Dó, Dó Dó, Dó Dó, Dó, Dó Dó Você tem que também guardar esse som. Dó, Dó, Dó Na minha opinião, a frase de guardar são reservados para nós. Formatismo, reservado, reservado. Dó, Dó 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 Dó, Dó 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 Depois de tocar em uma quadrinha, um pontinho, tira fora, você sai de setonal, né? E agora? É. Mais difícil. De decorar um diavado. Porque como o cara toca, né? De decorar um diavado. Você tem... E br酒 martinho. Enfim. 제iedade. Então, você tem... E esse tipo de frases, ela des misplaza para o quê? De intervalo. Intervalo. O intervalo cromático. E ele complica a cabeça da gente. Toda toda frase que tem mesmo assim, mesmo abaixo, mesmo na frase, uma frase de Jair muito comum que é isso aqui, ó. O que é isso aqui? 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 Esse é o problema de levar, né? O que é isso aqui? É muito comum você errar exatamente quanto está o buraquinho, só de meio tom que der. Então, o intervalo de semitom é realmente um dos mais difíceis de você guardar. Os outros de salto não tem problema. Muito obrigado. Todo mundo é extremamente obrigado. Agora vejo... 5ª, 9ª e 9ª e eu repeti. 4ª, 9ª e 10ª e 10ª e eu repeti. Você faz quando é tetatônico Que eu já coubi Porque meu記o세요 Daia O que eu não gosto de fazer ela Então eu não, eu já posso fazer isso Então o que eu não gosto dele Aí viram o que? Bomba Então duas tentações Um som acima, um som acima e outro som abaixo de onde você está. Então dá uma nota, uma escala, só tem duas notas, são as duas quartas. Então dá isso aqui. Quarta, quarta, quarta... Diziam, né, aqueles caras que diziam, não, quarta paralela não pode. Pode e pode ir embora, cara. Não pode. Pico, pico, dá uma pavada, tem bacana, tem um fia de fora mesmo, tem demais. Quarta, vai, pô, se quiser, cara. E você ainda pode aproximar. Ré, ré, aproveita pra dizer isso aí. Não, não pode dar escala, cara. Não, não pode dar escala, cara. Todas as quartas estão fora de zero. Você pode botar a quarta, você pode também aproximação. Então, você pode fazer,ps, água, sinal, tinta, vía... ...essão... 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 ...essão, o quarto, você pode fazer tudo que você quiser. É claro que aí tem a questão do vongor. Agora, vongor, gordo é uma coisa que você não discute, cada um tem um gordo. Mas se você tem vongor, você pode colocar aquela roda naquela hora, relaxe, sem problema nenhum. Aqui está ruim, aqui está ruim. E eu daqui estou com sete membros. A gente vai colocar aqui no rio, não pode. Se você for for ver aqui, é só um doca. Pode sol, não é? Olha que bonito que ele fica. Agora, a nona, a nona, a terça fica bom. A terça na ponta, a quarta fica horrível. A quarta aumentada. Mas aí, no caso, se eu for for a quarta aumentada, que eu estava fazendo tudo em quarta, eu tenho uma nona menor. Então vai ficar uma quarta de sétima maior. Espera aí. A terça aqui, tudo bem. Se eu for para essa nota, vai ficar isso aqui. Vai ficar isso aqui. É outra coisa, tipo de equipamento. É outra coisa, tipo de equipamento. Quarta coisa. Quinta também. Aqui, no caso, iria a partir do outro lugar. Também quinta pode. Esse tipo de efeito de quinta, também dá para você fazer efeito de quinta. Se eu for para você fazer efeito de quinta, também dá para você fazer efeito de quinta. A gente vai dar um baixo, só os anteriores. Aí dá pra usar assim. Ele tá falando o que mesmo? Qual é o que mesmo? Meu! Espera aí que a gente não vai ficar pronto. Nada melhor que um belo artejo menor em cima dele de Coca-Cola. Aquela introdução cafona, feia, prática, com um efeito visual. E espera, porque pode ser que ele ainda tenha uma derramadinha. Mas tudo bem, mas no nosso caso, quando a gente tá tocando, não? Mas cada um, mas no... ... ... ... ... ... ... ... ... ... O que ele tem? Ele tem? Ele tem? Pensa Ele tem pensa 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 É Ele tem pensa A pensa do acorde O lugar certo O que ele tem? O que ele tem? O que ele tem? Então ele interagiu com a outra E a barra Na verdade ele tem uma perda O que ele tem? 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 Então você juntando duas pistas Você acaba pensando fazer arteiro Que som bem O que é ele? Aproximação automática Do 1 했어요 Detadão Você entra Daí bota! Daí bota! Daí bota! Daí bota! Então você tem que curar esses tipos de coisas quando acaba acertando bem depois da um guarda, como é que é uma barreira de boiçao mesmo. Não é? Uma peixe maior, uma peixe maior, sobre a peça de uma voz menor, soma bonita, e você não vai ter a chance de desfibar ele. É uma coisa de novo. A gente tem que fazer dois apelos, para você não explicar. Você está dentro do acorde e você está com um som que não é normal, não é o maldito. Então, um apêjo, você está achando que você faz esse tipo de coisa. Outra coisa é fazer apêjos estranhos, com todos os outros estranhos em todo o acorde. Fazer, por exemplo, um apêjo menor de sétima maior. Mas se fazer apêjo só com as notas, você vai com a nona. Então, você pega a nona, olha a próxima nota que você teve o acorde. Você tem isso aqui, tem décima primeira. Com a nona, décima primeira, sexta, 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 cônica. Então, você cria uma nova forma também de tocar. Então, você vai com a nona, décima primeira, já começa com a nona. Então, você vai com a nona, décima primeira. Você vai começar a falar outro tipo de apelho, eu tô falando um apelho menor. Mas aí eu já tô no crescimento, eu já tô na escada. O que que tem aqui? Eu tô no nome, eu não conheço. É diferente. Outra coisa, sempre que você fazer desenhos biométricos, eles te ajudam muito quando você não conhece bem a harmonia, a gente quebra o galho, por exemplo, você tá... Então, pode maior. Você faz... Não, só aqui. Eu mudei. Tônica aqui pro tônica, e se eu tivesse uma corda aí pra quinta, tônica aqui. Tô de novo. Tô de novo. Meu mestre. Meu mestre. Esse tipo de coisa aqui, da geometria. Ajuda você a dar um tempinho pra pensar no próprio cósmico. . Você já tá lendo a lista o saquinho, ou você já tá no mecânico. Você lembra o pirôotomático? Aí eu vou... Mas naquele acordo maior, você assistiu outro. Quando chegou na casa de trás, você acaba se ligando. Então, na verdade, você acaba criando o quê? Clichês para você não, para ser um músico. E é o que todo mundo faz. Quando está a gente escondendo o clichê, ah, não é só o clichê do que vai. Isso não é diferente de só usar a cor do clichê. O clichê é das coisas mais chatas do mundo que qualquer músico mais experiente. Eu sempre, às vezes, numa plateia, muitos jovens, alguns que gostam muito, mas eu sei o que vai começar a frase e ele vai terminar a fã. Eu sou capaz de levantar a plateia e cantar a frase inteira. Tanto que ele terminar a frase, eu canto a frase inteira que vai ter de novo. Cantando a ele, eu conheço que eu já conhecia. O teu primo da esquina também conhece. Quando você começa a usar clichê, o clichê é uma coisa que acabou virando padrão mundial. Todo mundo rola ele para usar. Quem não usa clichê? Todo mundo. Agora, você tem que usar ele com uma certa parcimônica. Tem que usar o clichê com uma certa parcimônica. Se você ficar pegando só... Jacro, por exemplo. Jacro. Toda a música tem uma voz menor. A quinta vez que você faz isso, ela faz isso, ela faz isso, ela faz isso, ela faz isso. Então, o clichê é claro, a gente usa mesmo. Sem dúvida. E quanto mais clichê você vai pegar... Agora, eu aconselho, hoje em dia, os muitos bachistas. Não são bachistas ou não? Então, os bachistas não convêm os bachistas. Os bachistas que existem, provavelmente, estão copiando em todos os bachistas. Em todos os bachistas. Então, todo bachista bom pode reparar que ele vem de uma escola. Todos os bachistas são bachistas. O bachista é um bachista. Mas o bachista para nós é um bachista muito significado que... O transporte tá por que tocar daqui pra cá, você, vai, 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 vai... Agora, táxi, é a grande escola, táxi, táxi. Táxi… Porque como ele é monopólio, com um bachista, o nosso, mais ou menos, também fica com um bachista. E táxi também, táxi está a grande ligarista do mundo e ouve quem, táxi. É as grandes frases, do mundo tão na mão que tão na boca de pração com isso, táxi. E assim que o Brasil, a frase de bota E assim que o Brasil, a frase de bota E assim que o Brasil, a frase de bota E assim que o Brasil, a frase de bota Esse tipo de coisa está na mão, na boca que está disponível Porque o instrumento deles permite esse tipo de approach O approach deles é nessa onda, né? Então, o ombro deles tende a cair nesse pedaço Se nós, guitarristas, baixistas, fomos na cola deles Aí você pega os sapriânes da vida, os monstins do menopólo O gíndio Bom, esse é que as pessoas têm vontade de pegar Não, esse é que você tem vontade de pegar Não, esse é que eu acho que ele não me cabeçou Não, não, ali, barra a pele Pesca, vão encrencas da tua vida Um dia você pegar uma gíndio com ele Primeiro era para você falar, Maní, você vai dobrar duas frases comigo? Pronto, acabou o barrilho. Não pode encerrar os pontos. Você só vai fazer aquela gig, não vai dobrar a parte dele e vai ser mandada embora. Agora eu não enfermo aquilo. Agora, de onde é que vem aquilo? Eu conheci o lindo mundo no dia a dia. Estive trocando perto de Bach. O Jeff Berlin, fazendo na escola, junto com ele, eu estou junto. Fazer um desafio, então, porque eu estou fazendo barro. Alguma aí, essas artesinas e tal, tem que chorar isso. Não, mas não tem que contar. Se eu estava aqui já lá nos Estados Unidos, pra todo mundo ali, a filha, a filha, a filha... O que isso foi? A gente já levantava a filha e falava, mano, eu segui tudo. O filho já está levantando. É muita sacanagem, pai. Muita nossa. É, olha, olha. Se eu levantava aqui, que legal. Mas não pode falar, toca a chave. É que é uma batida mesmo. Pô, é muita coisa. E é um de perto e outro. Toca tudo aí. O Paulinho toca tudo. Não toca só. Não toca só. Não. O que? Mano, qualquer um. E aí, toca de uma... Desculpa, caralho. Desculpa, caralho. Desculpa. Desculpa. Que odor. Eu esqueci esse tempo de olhar pra dizer isso aí. Mas a gente coloca violão. Violão mesmo. É. Como gente grande. Como? O sateliano também. É um maluco chamado Michael Angel. Uhum. É o voador da embalagem. É o voador da treva. É o voador da treva. Esse é outro também. Do Indy. Do Indy. Do Indy. Do Indy. O Indy. Então é o seguinte, basicamente o que o Horácio conceda a todos nós, muitos, no geral, é o futuro astax. Sair da onda de tocar, porque aqui no Brasil existem pessoas que não são erradas, na minha opinião. Eu tenho claro que eu falo, mas ele é minha opinião, é uma análise que eu sou uma verdade absoluta. Rock and Roll, eu comecei a tocar numa máquina. Só que eu tocava na época onde você tinha um Led Zeppelin, um D-Corp, um screen, um D-Corp, um D-Corp, um D-Corp, um D-Corp, um D-Corp. A PAN, um D-Corp. Com o passar dos anos, nos Estados Unidos, as bandas de rock foram incluídas de tal forma. Hoje em dia você tem que ter os guitaristas, principalmente os guitaristas de Los Angeles. Os caras tocam, ninguém tem que guitarra, vocês? Os baixistas, pela esquina e toca a parte, como pouca gente no mundo. Estud. Estud tinha uma outra frase que eles vão nessa. Estud. Estud é que fica muito restrito, porque chega uma hora que não dá. Eu cheguei a tocar, e eu estou com muito mais... Estud... Estud. 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 . . . A gente tem um atleta todo, só que uma plateia não é só no Brasil, no mundo inteiro, a plateia que mais ou menos leio, o cara que está na plateia não é música, são poucos os músicos. Na plateia vem aquele circo, o cara, não é mesmo? O resultado não é, não é. Então você tem duas maneiras, ou você toca limpo, em detrimento da velocidade, porque a troca, a esclare-tap, acaba sujando, acaba sujando, esbaga, se esbaga. Então você vê uma coisa, o tap impõe, impõe, praticamente, para a cor ser usado no rock'n'roll, para efeito, e eles todos usam, mas para efeito, você só vê fazer um vídeo também, não é feito, nem para fazer um banding, não é feito. Agora, você não vem tocando uma música inteira, a não ser que o nosso mundo, mas você está em ordem, mas você vê o que acontece, é em detrimento da velocidade, ele só pode fazer aquilo, ele não é capaz de fazer um monte de caminho, porque ele tem que tocar a terra. Imagina se ele tivesse que pegar a paleta, trocar, levantar a boca, alavancar, não ia dar. Então, o que ele fez? Ele veio tocar a técnica, só a técnica. Agora, no Brasil, tem ninguém que não está tocando técnica, tapiar é uma coisa. Se um tédio é um verbo, tapiar já é um verbo brasileiro. de comer grana. Então, como você estava falando, esse bachete, o bachete, o bachete, os caras, eles tocam muito, eles tocam tudo. Tem que não ficou resumido a uma coisa, os caras nos Estados Unidos tocam porque são o primeiro seguinte, porque o estudo de música é obrigatório. Você está obrigado, pode oferecer música. Você só tem uma cidade nos Estados Unidos que escapa disso, que é teatro. Aí, teatro é mais ou menos um pratinho dentro dos Estados Unidos. Porque aí você vê aquele cara duge que toca três acordes, põe a bunda de fora do cinema do palco, toca qualquer coisa e faz um sucesso. Agora, vem para você dizer, faz um sucesso aqui no terceiro ano, não é? E plíaco, o plíaco, o plíaco era um cara que tocava, tocava razoavelmente bem. Agora, ele toca competes também, mas toca, ele textura música, ele é um cara que vem de banda marcial. Os Estados Unidos, você é obrigado na escola a acabar tomando uma banda e você acaba aprendendo música. Então, você acaba se tornando, mesmo que não seja um virtuoso, você acaba sendo um bom música. Então, você tem que ter a música. Agora, aqui não, aqui a gente brinquinho pega. Três acordes, aí vira, agora eu sou engenheiro, não sei, dá mais. Pode usar o local, não acontece nada, nada. Continua voltando mal pra caramba, o som é ruim e o que está acontecendo no mercado brasileiro está se tornando medíocre. Toda música no Brasil, nesse gênero, está medíocre. Uma das melhores coisas que eu vi no Hollywood Rock, foi um grupo de São Paulo, que tomou a maior regra de todos os jornalistas. Os jornalistas pregaram legal os caras, ah, isso é uma porcaria, neguinho, medíocre, não sei o que, agora é a única banda decente que apareceu, foi essa banda. Dó, dó, dó. Dó, dó. Dó, dó. Essa banda, dó. Alguém não é mole, não. Por quê? Porque o penegrinho ali é músico. Agora, no gatinho do penegrinho, você não pode ser músico. Se você for músico, jornalista crava você. E os que estão para aí no mercado, não querem a sua presença, porque a sua presença se incomoda. Mas se você é músico, você provavelmente daqui a um mês, você vai começar a incomodar o carro. Porque, claro, você toca duas vezes, mas aqui, você não pode ser empregado com um cara que toque menos que você. Concorda, hein? Se você começa a ser empregado com um cara que toque menos que você, você vai incomodar esse sujeito, que você é mais competente com ele. Das duas, um, ou ele te põe na rua, que aí você trova, ou você não vai... Ou então ele vai perdendo emprego. Ele vai perdendo emprego? Não, então ele vai jogar você na rua. Então, o que acontece? A música, no Brasil, não foi medíocre. E aí, a maioria das músicas, você vai dizer, eu não vou, mas não precisa mais focar. Então, o rock'n'roll, no Brasil, virou isso aí. Eu não acho que o rock'n'roll, porque eu não acho nada de errado, eu vou contar o bom rock. Mas o outro coisa é de bom rock. Não pode ser essa porca a gente que se faz aqui, que se titula rock. Ou, que se titula ele. Agora, tem um que você está se titulando aí, um bebê. Um bebê, cara, o que é isso? Sei lá, o Parachó, o Paracá? Não pode ser que se titula rock. Está se titula rock. Mas não tem isso que eu estou falando. Agora, sem tirar o médico, inclusive desses caras, não estou falando, não é isso. Agora, eu estou falando isso por causa da música. Isso que eu estou fazendo com que o músico brasileiro não estude mais ou aprenda mais como nenhum. Não precisa mais nada, não precisa aprender. Mi, mi, la e fi, quadradinho de mi. Aí, eu virei agora, fez com uma talba melhor. Agora, agora, eu vou botar, não sei o que eu vou tocar na MTV. É, também tem essa. Agora, ele toca na MTV. Agora, é engraçado que, mesmo assim, os caras veem a MTV e não veem que dentro da própria MTV tem grandes grupos que se apresentam ali. Porra, aquilo sim é boa música. Não é só do Brasil, não. Por isso que, principalmente da Europa, principalmente da Europa. e lá e da vida, aquilo é lixo, lixo de primeiro ponto, que está sendo jogado em terceiro mundo, que lá não faz sucesso. Eu vivo no Estado de Realmente, no Brasil, no Brasil, no Brasil, no Brasil, há mais de vinte anos. Dez, vinte vezes por ano. E eu não vejo lá nos Estados Unidos ninguém fazer sucesso. Eu vejo a sepultura da Bermão, mas é uma outra praia, o Oeste. Mas eu não vejo, por exemplo, o Dean Light fazer sucesso nos Estados Unidos. Muita pena. Lançam dias, mas às vezes ele alcança uma certa parada de sucesso durante um tempinho e cai fora. Agora, o que vinga, continua sendo o Steve Lookator, continua sendo o Paul Gilbert, continua sendo o Extreme. Por que ele não tem um Extreme da vida aqui? E aí, tem um, tem um, tem um, tem um toque de guitarra, a tampa, a tampa. E aí, cabia pro cara, né, mano? Aí, ele mandou um multidinho, legal. É, e claro, agora, graças a Deus, deram todos os Grimes pra eles. Não tinha um Grimes pra ele. Não, peraí, o cara, o cara, o cara, não tinha uma vez. Ele tentou uma só, todo. Ele devia ter parcelado, não dá uma vista. É, mas era mesmo, pagaram a gente, o cara deram todos os Grimes pra ele. Por quê? Não sei se vocês não podem criar uma tendência no mundo de, agora, se rever um pouco o que aconteceu. Claro que há, eles têm que importar pro Eric Clapton que chegou a dizer outra volta. É uma situação do mundo, vocês são muito sério. Sabe, eu, os grupos de rap americano, principalmente os MC Angle, também estão da verdadeira. Agora, poucos fazem sucesso fora do seu amigo. Agora, a gente está muito pouco preocupado, porque a maioria dos outros países de luna são medíocres. Artísticamente falando, são medíocres. São governos, aqui e o que é ali. E depois, isso a gente não vai, ele vai ter medo do mesmo. Mas, se ele é a música, ela não pode ser medíocre por causa disso. Então, a gente volta a falar de música. É, é aquele negócio que ela viu que você escolheu a frase. Inverter. Aquela história, muitas vezes, se você está aí, se você quer. Tem uma outra ideia, a gente quer, se você fizer isso aqui, ó. Então, a gente vai ter uma outra ideia. Então, se você quiser fazer o que é essa. Se você quiser usar, sempre o mesmo tipo de desenho. Não precisa ser veloz. Isso, 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 no legal, é o lance do impacto que isso dá. Vem um fradeado. Vem um fradeado. Vem um fradeado. Vem um fradeado. Só que ele muda o ponto de apoio. Então a frase que seria Ele muda sempre o ponto de acentuação. Na verdade você tem a sensação que a música foi em 5, foi em 7, foi em hora. E não é, está tudo no rima não, não rima não, não rima não. É só o desenho. Mas foi quando eles quebram os dentes, foi complicado. A mesma coisa que você pegar uma cara de por exemplo. O Djak usava muito isso. Então você tem aqui ó. Como no combo da tenta. Dentro dela. Não coloca na porta mesmo, porque a cada um desce e segura que vai colocando no lugar. Entendeu? Ela vai ficar virando e vai ficar em 3. Então você põe um compasso de 3 sobre o compasso de 4. Isso é legal aberto de fazer a improvisação, mas tem que botar um compasso ímpar dentro do compasso de 4 ou ao contrário. Aí também a gente tem que contar com o meu bom Batera. Se meu bom Batera for devagar, ele vai entrar na rua. Aí ele vai adiantar, não vai. Só o meu bom Batera. Só o próximo canavó que vai tratar. Muito mais rápido. Então o primeiro Batera tem que ser legalzinho. E entender que o cara saiu onde é com algum dele agora. O meu mundo aqui. Eu deixei de mim dele. Aí você faz o mundo ficar no 2, o mundo fica no 3, o mundo fica no 4. O mundo põe então fica pendurado. Põe o mundo pendurado. É bom, vamos fazer aqui vähän. Salsa, né? Pai, fun, com, tu, quem de, com, don Qua, quem, qui, com, pom Em quem, quem quê? Quão, com, tem... Pô, tom, diz... Você precisa fazer um batera. Não for. Isso aí é interessante que vocês bem surpreendem o que está ouvindo, não é? Então o cara pega no seu pique e está mudando já. Você quebrando a porta que ele veio para se esperar, não sei o que. Eu também é uma boa coisa para você acabar com a minha casa. É muito bom. É muito bom. Tem que tomar isso aí. E aí, tudo muito difícil. Aí é um bom barato. Agora, quando você pega a música, não tinha isso de perro. Mas aí você estava lá. Vamos pegar. Eu queria ver. Aperta com a gente. Aperta com a gente. Outra coisa, hoje em dia, quando esses negócios baixam, seis, sete. Meio um rapaz de planta, Chico Gomes. Ele toca... Você está melhor no meu. Eu acho que a gente precisa do mesmo. Basta, basta. Maravilha. Toca, mas toca, toca tudo. Só que tem um detalhe. Ele toca música brasileira. Ele só toca samba, balhão. Só se eu não arraso. Você não arrasa. Toca arrascão, ponteio. Ele tem composições. Então, é uma onda. Agora, com esse negócio de sete, agora não dá para você fazer acorde. Se tem sete, dá para você fazer acorde. Aí, legal que você mata. A pianista mata. A gente está aí. Não. E aí, daqui, você vem, né? Não é agora. Não é agora. Por exemplo, é... Como chama? É um carro, não? É um carro, não é agora. É um carro, não é agora. E aí, eu vou. E, normalmente, como amplificadores de conta baixa são aqueles... Quer dizer, sempre o guitarista... Antigamente, o guitarista, o baixinho depois de cá. Pela onda que tinha marca o nome, o baixinho depois de cá. Desde o último mesmo. Se tocasse mais alto, falava que começava a explodir, queimava, ou então o rumo, que falava que o conta baixa tentou a mala. Mas, hoje em dia, não. Então, por exemplo, se você trabalha em 4, 10, 5, 8, esse cara que está tomando casca, aí, não só guitarrista, mas agora tem que ter 12 pulques para empurrar o baixinho. Então, olha lá do tribunal. Veja, aqui vem do tamanho. Ou então acompanhar, mesmo. Porque, como eu ia dar... Dá pra tocar uma música, uma pedra inteira. Dá pra tocar qualquer coisa, veja. Dá pra tocar qualquer coisa, veja. Graças a Deus. Ha, 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 ha. Que beleza. Pode ser o seguinte, eu quero... Vocês entenderam mais ou menos a minha visão? Asi, o o o o o o... Não tem a ser o seguinte... Vai ficar ruim. Amém. 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 Não sei que a gente fizer assim. Você é mais um bebeleiro, né? Sabe o que dá pra fazer, por exemplo? Você pode tocar mal aberto, pelo menos o lugar é uma gana que... ...filma com lença. Só me lembra, entrar no palco e tocar assim. É, é muito engraçado. Mas não dá pra tocar, gente. Agora, outra coisa, eu não sei tocar em pé, não. Se você não ver aqui, eu não vou tentar. Eu nunca me encaixei. É justamente porque ele é que é memória digital, tá? Você tem que saber onde está a nota porque você está acostumado a tocar ele. Não porque ele dói aqui. Nem é. Um pouquinho mais pra trás. Nem é. Você tem que... Eu não sei... Eu não sei porque minha mão foi aqui, entendeu? Quer dizer, ela vai porque ela saiba distante. Mas não que se você me falar, dá um lá... Não obrigatoriamente eu vou dar o lá. Esse instrumento, infelizmente, até com o violino. Você tem que ir com o violino mais próximo e mais... Chega a ser mais fácil. Mas aí quando você sobe na oitava, piora. Aí complica. O cello realmente é o mais fisicamente compatível com o ser humano. Mas... O cello sempre. Primeiro que pelo menos as pernas de cabo e o espaço é mais ou menos fiável. Pra ganhar afinado em quinhentas complica a vida hoje. Agora esse aqui realmente é o de menos. Afinar embaixo é o de menos. É muito difícil afinar aqui o trabalho. Muda tudo. Não pode usar esse dedo aqui. Não dá. Porque físicamente não dá. Então é um instrumentinho pra estudar. Fora que toda vez que você está na rua parece que você está com um armário na rua. Ele senta aquele caçadinho. Você passa e fala... O que é o nome? 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 Não. Não. É. Mas o importante aqui em baixo não é só a afinação. É. 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 A CIDADE NO BRASIL